Olá amigos, nesse vídeo eu vou mostrar um outro uso para o transformador de micro-ondas. Vou mostrar para vocês aqui agora, como é que vocês podem fazer. Aqui eu peguei um transformador de micro-ondas, que é o mesmo da experiência 1 e 2. Agora é a experiência número 3. Foi retirado o secundário, que é de 2 mil volts. Agora eu coloquei umas 1, 2, 3, 4 com essa aqui junto das 5 espiras de fio 6 milímetros para fazer uma solda a ponto. Mas você pode fazer mais, não precisa ser só exatamente solda a ponto, você pode utilizar para outras coisas. Quer ver? Para aquecer a resistência, para alguma coisa assim. Então eu vou alimentar. Aqui eu coloquei dois capacitores, aqui você pode ver que eu coloquei duas barinhas de cobre, né? Mas não tem nada de diferente aqui, só que eu passei para essa madeirinha aqui para exercer mais, que quando começa a fazer muita solda a ponto, daí ele aquece muito, daí pelo menos aqui você fica protegido. Então eu vou alimentar o circuito e vou mostrar para vocês como é que funciona. Vou alimentar o transformador. Agora o transformador está ligado. Vamos medir quantos volts está saindo na ponteira para vocês verem quantos volts tem nessa ponteira aqui agora. Vamos ver aqui então. Em cima dos capacitors tem quanto aqui, ó. Tem 3,8 volts. Então a tensão é bem baixa, não é uma tensão perigosa. Se você tocar com as mãos aqui em cima, não tem perigo. Mas sempre é bom cuidar, porque você pode ter problema de isolamento, alguma coisa. Então vamos fazer uma coisa agora. Vamos ver quantos amperes vai dar nessa experiência aqui agora. A tensão é baixa, mas vamos ver quanto vai ter de corrente. Vamos colocar aqui na corrente alternada. Vamos medir aqui quantos amperes nós vamos ter aqui agora, nessa experiência aqui. Só para vocês verem que a corrente é bem alta. O que nós vamos ter aqui? Se encostou ali, já deu, saltou fogo já. Então aqui vamos deixar assim. Para a gente poder ver qual é a corrente que está passando. Agora vocês podem utilizar para fazer aquecimento de uma resistência. Isso aqui é uma resistência de chuveiro. Nós estamos com uma tensão bem baixa, mas a corrente é alta aqui. Vamos aquecer um pouquinho a resistência aqui para vocês verem. Tem uma alta potência aqui, ó. A corrente é alta. Vamos ver quantos que deu no amperímetro ali. Chegou a arrebentar o aramezinho aqui, ó. Deu 25 amperes. Vamos ver aqui, ó. Quer ver? Você pode dar uma olhada no amperímetro ali, ó. Ó. 13 amperes. Se encostar bem, deu 37 amperes agora. A corrente é bem alta. Então vocês podem ver que você tem uma corrente alta. A tensão é baixa, mas a corrente é alta. Então você pode fazer duas experiências. Você pode fazer para fazer solda, solda a ponto. Você pode fazer queimador, tipo para queimar isopor, para direter isopor. Você pode tirar uma ponteira, que nesse caso aqui, ó. Eu vou tirar aqui uma. Vou colocar do lado de cá. Colocar do lado de cá, no barramento. Você pode fazer várias experiências, sim. Você pode ligar aqui, ó. Você pode encostar mais longe. Você vai esquentar, só que aqui eu estou com a luva aqui, então se não eu vou... Deixa eu pegar aqui. Vamos fazer aqui, ó. Você pode esquentar. Fazer aquecimento. Você pode fazer... A tensão é baixa. Mas isso aqui tem que cuidar para você não se queimar. Deixa eu pegar, vou enrolar aqui. Agora eu vou deixar assim encostado para vocês verem, ó. O que vocês podem fazer... Ó, está dando 6 amperes ali, passando no amperímetro agora. Deixa eu só virar melhor esse amperímetro para vocês verem aqui a corrente. Vamos ver quantos amperes vai passar, ó. 4, 5 amperes. Ele começa bem lento aqui em cima. Se eu pôr aqui na metade, foi 7,5 amperes, ó. Então ele já vai começar a aquecer. Vai começar a vermelhar a existência. Então, se eu pôr mais perto, já vai ficar... Já vai vermelhar, ó. Olha que está com... Então, 7 amperes. Então, você pode fazer várias experiências aqui, ó. Você pode fazer aquecimento, mas também está dando uma corrente baixa, porque eu estou colocando num fio de níquel-crombo, que é de baixa resistência. Mas você pode fazer... Dá uma corrente bem mais alta aqui, quer ver? Vou encostar aqui nesse... Um garfo, que é metal mesmo. Vamos ver quantos amperes vai dar aqui agora. Chega a dar 160 amperes. Aqui, ó. Você pode fazer... Você pode fazer só da ponta. Dá 150 amperes. E ele chega a derreter o ferro aqui, ó. É uma experiência que você tem que cuidar também. Mas você pode usar como solda a ponta. Aqui, ó. É bem... Está dando 131 amperes. Então, você pode fazer só da ponta. Essa é uma outra... Essa é a experiência que eu quis mostrar para vocês. É a terceira experiência com transformador de micro-ondas. Você pode fazer só da ponta. Você só pode... Chega assim, encosta para fazer a solda. Então, se inscreve no canal. Vê nos outros vídeos que eu vou mostrar mais experiências. Como vocês podem trabalhar com transformador. Fazer carigadores de bateria. Alguma coisa assim que vocês possam aprender mais a saber usar o transformador. Como calcular o transformador. Saber a potência do transformador. Se inscreve no canal. Acompanha que eu vou fazer outros vídeos. Beleza, pessoal? Obrigado.